Salve, salve! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber... Namastê, b****! Meu nome é Emerson e hoje eu vim pra cá pra te mostrar algumas coisas da Austrália. Então, sem enrolação, vamos começar! Então, preparado pra ver algumas coisas muito gostosas e muito... Melhor nem comentar, né? Abafo! Bom, um monte de gente me mandou e-mails, recados e por aí vai, perguntando sobre coisas que eu adoro e que eu só encontro aqui na Austrália. E é claro, eu tinha que colocar no meio dessas coisas que eu adoro, algo que eu detesto. E fez pior, eu provei que não é o meu gosto só que é uma coisa meio assim, porque eu não gosto disso. Eu quando estive no Brasil, eu levei esse mesmo produto pras minhas sobrinhas. E elas experimentaram e você vai ver a reação delas. Quando colocaram essa delicatesse maravilhosa em suas respectivas bocas. Enfim, não vai ficar enrolando não, tá? Vou falar pra você uma das coisas que é o símbolo aqui da Austrália. Quando você pensa em comida australiana, não tem como pensar em outra coisa. Meat pie! Ou torta de carne. Eu gosto, mas eu também não sou maluco por isso. Mas é muito normal, qualquer lugar que você vá aqui na Austrália, qualquer casa, as pessoas vão estar sempre te dando meat pie. Não tem jeito. Porque é o símbolo da Austrália. É como se fosse, por exemplo, o hambúrguer dos Estados Unidos. Aqui também tem todas essas coisas erradas todas. Mas o meat pie é o símbolo desse país. Então, gostoso, vale a pena, enfim. Mas você encontra isso também no Brasil. Mas isso aqui só serviu só pra você saber que isso aqui é símbolo da Austrália, tá bom? Então vamos mostrar outra coisa que eu adoro, infelizmente. Solo. Eu sou maluco por esse refrigerante. Eu adoro. Ele é um refrigerante feito de lima. Ele é bem forte, bem concentrado. Eu, quando eu morava no Brasil, eu era maluco por Guaraná. Agora, se eu tiver que escolher entre Guaraná e qualquer refrigerante feito à base de lima, eu prefiro esse tipo de refrigerante. Aqui na Austrália a gente tem os tradicionais, que é o Solo, que é o que eu gosto mais. E tem também o Lift, que é muito parecido. Seria como se você pensasse em Coca-Cola e Pepsi Cola. É quase igual ao sabor. Mas eu ainda prefiro este aqui. Sou maluco por isso. Tô tentando largar. Isso aqui é um vício que me persegue. Eu preciso parar de tomar soft drink. Refrigerante. Mas eu não consigo. E eu adoro. A culpa é desse trambolho aqui. Na minha casa tem o tempo todo um monte de pet com mais de 2 litros. Porque não tem jeito. Não tem que tomar 2 litros de água por dia? Então, meia culpa, meia culpa. Olha, ó. Mais de 2 litros de refrigerante solo por dia. Mas eu prometo que eu vou mudar isso, tá? Porque eu preciso ficar gostosão, né? Mas enfim. Solo, outra coisa que você encontra aqui na Austrália, que eu amo, adoro. Enfim, já tô salivando louco de vontade de tomar. Mas daqui a pouco. Chocolate tem em qualquer lugar do mundo. Mas há quem diga que o chocolate da Austrália é tão bom quanto o chocolate suíço. E olha, eu tenho que concordar. Porque o chocolate daqui é uma coisa de... A gordice fala mais alto. E eu não podia deixar de te mostrar o chocolate da Cadbury. Essa é uma marca tipicamente australiana. É, na minha opinião, o melhor chocolate daqui. E eles têm uma fábrica maravilhosa. Onde você pode fazer um tour. Que fica no estado da Tasmânia. Mas qualquer lugar da Austrália que você for, você vai estar encontrando esse chocolate. Que é fantástico. Que é maravilhoso. Que é tudo de bom. Que derrete na boca. Olha. Ô, meu Deus do céu. A gordice hoje tá difícil. Tá difícil. Como é que alguém pode manter um shape? Ficar com um corpo legal com essas coisas aqui na Austrália. Me explica. Explica como é que faz, meu Deus. Como? Enfim, não sei. Mas adoro esse chocolate. Pra quem quer saber qual é o chocolate mais famoso da Austrália. Claro que tem outro também. Mas Cadbury, com certeza, é uma marca hiper, mega conhecida. Já que eu tô na vibe de chocolate. Eu não posso deixar de te mostrar o símbolo do chocolate australiano. Tim Tam. Essa aqui é uma bolacha achocolatada que confunde um pouco a cabeça das pessoas. Não dá pra definir isso aqui como bolacha. Não dá pra definir isso aqui como chocolate. Porque é uma mistura de ambas as coisas. E Tim Tam é uma das coisas mais gostosas do mundo. Quem come uma Tim Tam nunca mais esquece. Isso aqui é um símbolo da Austrália. Eles estão celebrando 50 anos de Austrália. Olha só isso. É mais velho que eu. Provavelmente mais velho que você. E se você tiver a oportunidade. Se você conseguir encontrar a Tim Tam. Eu sei que dá pra encontrar em alguns lugares do Brasil. Alguns lugares da Europa. É só você ir em uma dessas importadoras que talvez você até encontre. Mas se você tiver a oportunidade. Se você der de cara com uma Tim Tam. Experimenta isso. Que eu tenho certeza que você vai ficar maluco por esse sabor. Maluco pela textura. Maluco por tudo. Esse aqui é o clássico. Mas Tim Tam tem de tudo quanto é sabor. Eles fizeram uma mistura. Então você encontra todo tipo de chocolate. Todo tipo de recheio. Todo tipo de tudo. Eu tenho também aqui em casa. O Tim Tam branco. Então a gente tem o clássico. Que é feito de chocolate ao leite. Marrom. E o Tim Tam com chocolate branco. Tudo isso aqui destrói meu corpo. Eu tenho que admitir. Por que as coisas tão boas da vida destrói seu corpo. Por que? E destrói sua saúde. Eu não estou falando que esse tipo de coisa. Como refrigerante. Chocolate. Vai destruir. Vai acabar com você. Claro que a gente tem que saber comer com moderação. Essa é a chave de tudo. Mas. Eu não sou esse tipo de pessoa não. Então ó. Tem que tomar cuidado né. E falando de outra coisa. Que é o símbolo da Austrália. Pensou em Austrália. Não tem como não pensar em Vegemite. Essa aqui é uma pasta de minerais e vegetais. Que é a coisa mais nojenta do mundo. E olha. Todo australiano ama isso. Mas eu tenho uma explicação bem plausível. Eu acho que o único jeito de gostar de Tim Tam. Com raríssimas exceções. É claro. Somente acontece se você come isso desde pequeno. Porque tem. A aparência de cocô. Parece cocô pastoso. E cheira pior que boche. E isso aqui. Quando você come. É uma mistura de amargo. Com azedo. Com salgado. Tudo de pior que você pode imaginar. É o gosto disso aqui. Mas também. Eu tenho que dar o braço a torcer. Isso aqui é uma das comidas mais saudáveis. Que um australiano pode comer. Porque você coloca essa pasta. Na sua torrada. No seu pão. Pouquinho. Porque é concentrado. E é muito forte. Você tem um monte de vitaminas. Sais minerais. E tudo aquilo que seu corpo precisa. Então mais uma vez. Aquele negócio que eu falo. Porque tudo que é bom. Destrói seu corpo. E tudo que é ruim. Não destrói. Não dá para entender né. Olha. Eu tenho aqui uma colher. Essas pequenininhas. Só para te mostrar. A nojeira que é isso. Eu vou tirar só um tiquinho. Para você ver. Ó. Vou até aí mostrar para você. Ó. Essa pasta marrom cocô. Ah. Ó. Eu vou dar uma lampida. Só para você ver como isso aqui é ruim. Pena que você não consegue. Ter a sensação do gosto horroroso que é isso. Não. É muito nojento. Ó. Vamos fazer uma coisa. Fica aí com esses dois vídeos. Você vai estar vendo as minhas princesas. A Fernanda e a Gabriela experimentando isso. Você vai ver a reação delas. Oi. Eu sou a Fernanda do Brasil. E ele é o Marte da Alçada. Hoje a gente vai fazer o desafio do Vegemite. Ele gosta. Eu vou ver se eu gosto agora. Come, Marte. Eu amo Vegemite. Gostou. Gostou? Gostou eu. Delícia. Meu Deus do céu. Amor, né? Demais. Esse desafio acaba. Por que? Corre mais. Eu não vou comer nada. A problema é o Marte? Ode, hein? Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Então, hoje eu tô me sentindo uma australiana. E essa vai ser a minha primeira experiência. Muito salgado. Gente, isso com certeza é muito ruim. Água. Um beijo. Tchau. Desculpa, gente. Mas, ó. Eu realmente preciso de um gordo disso aqui. Porque... Tchim, tchim. Pra tentar disfarçar aquele gosto nojento. Mas, ó. Não. Não é por disso. Porque eu adoro. Mas o gosto continuando aqui na boca. Então é isso. No meio dessa coisa nada toda. Eu me despeço. E agora, no meu momento de mendigar. Por favor, se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se você gostou muito, favorita. Se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, não. Se esqueça de apertar o botão inscrever-se. Assim você vai poder me acompanhar. E se você estiver me vendo pela minha fanpage do Facebook, é só dar o like que você vai estar vendo sempre coisas novas. Vídeos da Austrália, vídeos de curiosidades, vídeos das minhas viagens, vídeos de desafios. Bate papo, enfim, tudo aquilo que faz com que a gente mantenha a nossa amizade. Tá bom? Então não esqueça de dar esse like, caso você tenha gostado. Porque isso é bem importante pra me ajudar a divulgar cada vez mais o meu canal. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê num próximo vídeo. Namastê, b****. Tchau. Tchau. Tchau.